A gripe funciona sempre. Os comprimentos verde e amarelo de benegrito agem em curto, combatem todos os sintomas da gripe. É gripe? Mãe e mãe, a mãe é sempre. Em graça, é presente e chega de repente. Mãe e mãe, é uma só, com um monte de colos. Mãe e mãe são dois colos de manhã e uma fábrica só. Eu sou a Lácio Esmulta, ou a Lúcia, e toda a redação é o que acontece.